Fala galera, beleza? Eduardo Brás na área, sejam muito bem-vindos ao canal Eu Jogo no Gol. Hoje eu vou fazer pra vocês um unboxing, ou seria unbegzing. Resiste essa palavra? Porque as luvas que eu vou mostrar pra você hoje são luvas que vieram do goleiro Ederson. E elas vieram aqui ó, nessa sacola. Bag é sacola, né? Então a gente vai fazer aqui um unbegzing hoje. Olha só, vieram várias luvas do Ederson. Mas antes de mostrar as luvas, roda a vinheta! É isso aí galera, pra quem não sabe, o Ederson era patrocinado pela Nike. Então ele utilizava apenas luvas da Nike. Inclusive, eu recebi algumas luvas do Ederson na semana anterior. E eu fiz um review da Nike Vapor Grip 2020. Eu vou deixar um card aqui em cima. Como o contrato dele com a Nike terminou, ele está recebendo várias luvas de diversas marcas para poder testar e ver com qual ele vai fechar o próximo patrocínio. E essas luvas que eu trouxe aqui, são justamente dessas marcas que enviaram pra ele. Porém, esses pares aqui sobraram. Então eu consegui comprar esse lote de luvas e trago aqui pra vocês no canal. E se você gostar de alguma luva, eu vou estar colocando à venda alguns dos modelos, não todos, no nosso site. Eujogo no gol.com.br Não agora, porque eu ainda vou fazer o review completo de cada luva. Então, nas próximas semanas, você fica ligado no Instagram e também aqui no canal, pois eu vou colocar essas luvas à venda. Ah, e por que elas estão aqui nessa sacola? Porque como são luvas para goleiro patrocinado, elas não vêm na embalagem da luva. Então, eles enviam assim, apenas em um saquinho plástico. Toda luva promo, toda luva que é destinada a goleiro patrocinado, ela não vem na embalagem. Então, eu acabei recebendo aqui essa sacolona de luvas. Eu vou mostrar agora apenas um pouquinho de cada luva que chegou pra mim. Porém, eu vou fazer o review completo delas e vou postar aqui no canal. Então, você se inscreve e ativa as notificações pra você não perder. Ah, e a melhor luva eu vou deixar pro final. Vocês não vão acreditar, galera. Fica ligado, porque a última luva é especial. E pra começar, galera, olha só. Vapor Grip 3. Do Ederson. Olha só. Personalizada. Com o nome dele. Certo? Olha só. E o interessante, pessoal, é que essa luva aqui. Olha, eu vou abrir aqui. Tá até usada já. Ele já usou. Acho que deve ter usado por um treino, talvez. Nem a luva tá inteira, mas dá pra ver que ela tá suja, né? Que ela foi usada. Olha que interessante aqui, galera. Olha o que tá escrito aqui, ó. Sample. Not for sale. O que que significa? Isso aqui é uma amostra. Não é pra vender. Ou seja, quando eles fizeram esse modelo aqui, eles enviam algumas para os goleiros profissionais testarem. Então, eles enviam amostras. E essa daqui é uma amostra da Vapor Grip 3 que foi enviada para o Ederson. Sensacional, né, pessoal? Só os profissionais recebem esse modelo aqui. Esse sample. Alguns modelos eu vou vender, outros eu vou ficar pra mim. Mas, vamos lá. Não sei ainda com qual eu vou ficar, hein? Vamos lá. Primeiro modelo aqui é essa Vapor Grip 3. Olha só aqui, ó. Essa Puma. Essa Puma foi usada por ele, tá? Ele tem usado também a Puma nos últimos tempos pra testar. Esse aqui é um modelo Ultra Grip GC Pro, tá? Modelo em corte flat. Uma luva bem simples. Porém, essa aqui ela tinha proteções de dedo, né? Pelo zíper aqui, você vê que ela tinha proteções. Mas o interessante é que, pelo jeito, ele não gosta de proteções. Porque ele tirou. Então, eu recebi essa luva aqui sem as proteções. Certo? Então, o Ederson, ele não gosta de proteções, galera. Pra vocês verem. Olha só. Essa luva aqui, ela tem uma cinta simples, né? Uma cinta de uma única volta. Corpo de neoprene. A palma aqui é o Ultimate Grip de 4mm. Tem uma shock zone aqui de látex. E os dedos aqui emborrachados. Tá? Uma luva bem bacana. Da Puma. E aí? Vamos ver o que mais que chegou aqui. Olha só, galera. Essa aqui é um modelo bem diferente. É um modelo da CELS. Dificilmente você vê goleiros profissionais usando CELS. Você vê muito na Inglaterra. Muito goleiro inglês usando. A gente não costuma ver goleiros de seleção utilizando CELS. Mas é uma excelente marca. É uma marca, se eu não me engano, é uma marca inglesa. Tá? Posso estar enganado, mas eu tenho quase certeza que ela é inglesa. E olha a construção dessa luva, pessoal. Toda em látex natural. Tem uma área de personalização bem bacana aqui. E ela vem aqui no corte whole finger. Olha. Essa luva aqui é a maior aqui que nós temos. Todas as luvas que foram enviadas para ele são tamanho 10. Que é o número que ele usa. Porém, essa daqui, ela equivale ao número 11. A forma dela é super grande. Então, seria equivalente ao 11. Outra marca que enviou luvas para ele foi a Cagliar. Olha só. Que linda essa luva, hein, pessoal? Olha só o corpo aqui em neoprene. Porém, ela é toda pintada, né? Com silicone, né? Uma camada de silicone pintada aqui no dorso. Muito bem trabalhada. Muito bem construída. Ela tem um elástico aqui embaixo. Na verdade, é um neoprene, né? Aqui embaixo, para poder facilitar você calçar. Ela tem aquele corte que é muito parecido com o da Vapor Grip. Corte bem legal, que eu gosto bastante. Muito parecida com uma Vapor. Tá bem bacana essa luva aqui. Só que a Cagliar não mandou só essa. Ela mandou outras luvas para ele. Olha só. Ela mandou esse modelo aqui. Que é um pouco diferente, porque ele tem a cinta em elástico. Olha só. O dorso é praticamente a mesma coisa. Só que a cinta é uma cinta mais convencional, né? Ela tem uma cinta e tem um elástico embaixo. Mas a palma é a mesma, o látex é o mesmo, a Ultra Charge Pro. É o látex dessa luva. E tem mais, eu acho que tem mais uma dessa daqui. Deixa eu encontrar aqui. Tem essa aqui, ó. Que é igual a esta, porém tem a cinta tradicional. Tá? Mesmo modelo dessa, mesma cor, porém com a cinta tradicional. E o elástico aqui. Certo? Essas são as Cagliar que chegou para mim. E não acabou ainda, pessoal. Fiquem ligados na última luva, hein? Que vai chegar daqui a pouco. Olha só agora, aquela marca que eu mais gosto. A Roche. E ele recebeu também aqui, ó, esse modelo Frechia. Tá? Um modelo G3, com a palma G3. Olha que coisa linda, galera. Lindíssima, né? Eu já mostrei, já fiz review dessa luva no canal. Mas essa cor aqui ficou realmente sensacional. Gostei demais. Olha só, o modelo Frechia. Vamos agora para mais uma Roche. Olha só. Agora aqui, pessoal, é o modelo AX2. Olha só, aquele modelo próprio para chuva. Olha que legal. Palma de chuva da Roche. Tamanho 10. Mas sabe que a luva é tão justinha que mesmo o 10 ficou bom para mim. Apesar de eu usar 9. Olha que coisa linda essa luva. Olha, sensacional. Linda demais. Vamos agora para mais uma Roche. Olha, galera, essa luva. Dessa daqui eu não usei ainda. Essa Peel Contact aqui eu não usei. Porque essa aqui é um modelo novo, galera. Ela tem a palma G3, mas ela tem a palma Duo. Cara, ela tem dois látex. Tem látex por fora e látex por dentro. Nossa, vou calçar aqui porque a sensação de você calçar essa luva é incrível. É muito diferente. Eu já testei o modelo Duo no corte flat. Mas esse aqui, cara, deve ser animal de jogar com esse modelo. Olha só. Que coisa linda. Você sente bem o látex dentro da luva. E mesmo assim ela fica bem confortável. Nossa, um espetáculo essa luva. Vamos para mais uma luva incrível de linda da Roche aqui. Mais uma Peel Contact. Agora com a palma G3. Fusion, né? G3 Fusion, que é uma das palmas que eu mais gosto, galera. Olha só que espetáculo essa luva. Eu vou ter que calçar também porque é demais. Olha o grip disso. Olha o barulho que faz. Impressionante. Muito, muito bonita mesmo. Vamos então para a última que eu havia prometido para vocês. Olha só essa nova Vapor Grip aqui, ó. Com o nome do Ederson também. Mas por que essa luva aqui é especial? Por que eu deixei ela para o final? Olha só por que, galera. Ela está autografada aqui, ó. Pelo Ederson. Olha só. Ederson Moraes 31. Nas duas palmas, hein? Show, né, galera? E outra coisa legal aqui desse modelo é que ele também é um modelo sample, né? Uma amostra. Olha aqui, ó. A etiqueta mostra aqui, ó. Sample not for sale. Somente essas samples é que tem a palma branca. Você não acha para vender no mercado essa luva Vapor Grip 3 com a palma branca. Você não acha. Nessa cor, o vermelho com o branco, você não acha. Você vai achar o vermelho com a palma preta. Certo? Então, por isso também que essa luva aqui é tão especial, galera. E aí, galera. O que eu faço com ela? Eu uso ou eu coloco em um quadro? O que vocês acham? Comentem aí embaixo. E aí, gostaram do vídeo? Muitos de vocês devem estar se perguntando cadê as luvas da Adidas e da Osport que o Ederson tem testado? Infelizmente, essas duas marcas eu não consegui comprar porque elas acabaram. Alguém comprou na minha frente. Então, eu consegui trazer esses outros modelos e vou estar disponibilizando lá na minha loja em breve, hein? Então, fica ligado no Instagram e também no canal para não perder essa oportunidade de ter uma luva do Ederson, pessoal. Uma luva top de linha. Ah, pessoal. E deixa o seu like aqui nesse vídeo porque ajuda muito o canal. E se inscreve se você não é inscrito. Vejo vocês no próximo vídeo. Fui!